Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal do Teor da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD. FD de anime de temporada de inverno de 2024, lá no começo do ano. E tô quase acabando, tá só mais um talvez, além desse, se eu não me engano. Eu acho que vale a pena fazer review. Esse aqui eu fiquei na dúvida se fazia ou não, mas por um motivo bem pontual vou fazer. É o Shaman King Flowers, como já tá no título. É a continuação do Shaman King Clássico e o porquê que eu tô fazendo esse vídeo. E o porquê que eu tô gravando esse review de Shaman King, review bem tosco, porque eu não lembro quase nada do anime. Porque, ao contrário de Naruto, onde Boruto, uma porcaria. Shaman King Flowers, ele consegue manter praticamente tudo que o Shaman King Clássico tinha. É uma das melhores continuações que eu já vi de um mangá que acabou. Tipo assim, acabou mesmo, tá ligado? Não é spin-off, é continuação e a continuação com alguma... Amarra, tem critério, tá? Muita coisa em Shaman King Flowers faz sentido. Assim, muita, muita, muita coisa faz sentido. Eles conseguem expandir o cenário, aprofundar o cenário, dar uma utilização pro vilão que venceu o combate, dar uma utilização pro Shippuden, não é Shippuden não, pro Boruto da vez, que é o Hanna, que é o filho do... Ah, qual o nome do pai dele? Do Yoh, Yoh Sakura. Tá aqui na minha cara. Qual a Hanna? A Hanna e o Yoh tem um filho e o Hanna é o filho dos dois. E a história do Hanna é muito interessante, né? É bem interessante mesmo. Eu não lembro tudo, como eu falei, eu esqueci muita coisa. Então vai ser um review meio porco. Só pra... Porque eu quero falar do anime um pouco, né? Então ele continua a história. Pega o Ren, os filhos do Ren, é... Pega outros xamãs pra fazer uma equipe de quatro xamãs. Pega uma xamã que é a sucessora da Hanna. E usa cinco espíritos ao mesmo tempo, que ela é mais dos Pates, né? Ela tem mais vínculo com os Pates, né? Que são os xamãs no sentido indígena, né? Do termo. Ele traz personagens antigos. Não apresentou tudo ainda, né? Não sei como é o mangá, mas o anime não apresenta todos. Aqui tá o... Chocolove, né? O Ren. O cara de gelo. O próprio Yoh. A Hanna. A Saki, ela fica muito foda, essa personagem. Que era o parceiro romântico secundário terciário do Yoh. Que nunca se vinculou. E o Yoh também, da Espada de Madeira. E aqui no canto, Cabelo Verde, que é o nome dele. Que era o cara que usava uma... Coisa teleguiada lá com a fadinha. E o filho deles. Dos dois. Que é o pequeno Hanna, né? Cara... Eu achei que eles fizeram tanto no cenário, no sentido de matar personagem. Matam personagem. Tá. No sentido também de atualizar poderes. Essa mina tá muito forte. Eu não lembro o nome dela. Vou ver se eu acho o nome dela aqui. Ela tem que tá aqui. Porque ela é protagonista agora, né? Eu deveria estar. Mas não está. E aí pegam um monte de personagens novos. Como a Alumi, que é a discípula da Ana. Como o Amidamaru reutilizado, né? O Hau também, como o deus. Ainda como um deus, né? Porque ele é o deus xamã. Né? O xamanquim. O oriental. Eu não lembro se eu vi ele no anime ainda. Mas eu vi o filho dele. E o filho dele é interessante. O filho dele com a Iron Maiden. Eu achei bizarro ele fazer uma filha com a Iron Maiden, né? Que é a moça lá dos xamãs dos anjos, né? Era a chefe dos xamãs dos anjos, né? Evangelicais lá. E também tem aquela mina do Buda lá. Que eu não lembro o nome dela também. Que ela tem ecos, né? Tem vários ecos nesse xamã Flowers. Da história original. São ecos que fazem sentido. O Hanna mesmo ali é um, entre aspas, um reencarnado. Né? Eles mostram os círculos do inferno da alma. Depois que o Hanna vai pro mundo dos espíritos, né? Como espírito. Ele vai buscar um herói novo. Porque o Amidamaru foi perdido. E aí tem o arco do herói novo. Que é um piloto de caça japonês. Do a caça zero, né? Aqueles caças suicidas da Segunda Guerra Mundial. Parece que tem os outros personagens que tem arcos legais também. Tem uma galera que é os filhos bastardos do ramo da família do Hanna. E do próprio Yu. Que é o ramo que é do Hal, se não me engano. Querendo tombar o Hanna como o herdeiro. Alguma coisa assim. Não lembro especificamente. Esses caras temos aqui. Putz, pior que ele não tá aqui no chart. O Gaku é secundário. Não tá aqui o nome das pessoas, dos personagens que acabam sendo de um ramo paralelo da família dos Asakura. Se eu não me engano era isso. E tem vários conflitos novos. Assim, e é um anime que segue a mesma atmosfera. O mesmo humor. As mesmas características. O mesmo roteiro. No sentido de tendência, né? No sentido de identidade, né? Então ele tem a mesma identidade em Tudô. Tudô. E funciona. Porque ele é praticamente uma continuação como se não tivesse acabado Shaman King. Com filosofia também. Algumas filosofias legais ali. Com reutilização de personagens interessantes. E uns que ficam meio pescanteio. Mas também ok. Com alguns vilões um pouco estranhos. Como aquele... Qual o nome dele? Aquele golem. Aquele golem poderoso lá. Das criancinhas pequenininhas e tal. Que eram discípulas do pai do Yoha Sakura. Eu não sei o que aconteceu com ele. Mas deve ter morrido. Aqueles discípulos pequenininhos. Eles crescem e depois eles viram vilões. Fica muito ambíguo. Quem é vilão de verdade aqui. E aí a nova disputa é a disputa... É uma mensagem importante que daqui a pouco eu vejo. É a disputa pelo contexto do novo Shaman. O novo... O Rei Shaman que é o Hau. Está sendo ameaçado pelos outros Shaman antecessores dele. E a Guerra do Flowers é a guerra entre Shaman's. Rei Shaman's. Os anteriores e o atual. E cada Rei Shaman tem uma equipe. E essa equipe vai representar o Rei Shaman. E o Hanna com a equipe dele representam o Hau. A Sakura. Que é o Rei atual. O Rei Shaman do presente. E vai amarrando. E vai amarrando. E o Hanna Sakura é um personagem interessante. O Amidamaru está estranho. Mas depois que o Amidamaru joga um pescanteio. Fica até melhor o anime. O Amidamaru não faz muito sentido. Na verdade. Ele fica meio forçado. Mas o aprimoramento da habilidade do Hanna. E o porquê que ele é uma habilidade de zumbi. Ele tem uma habilidade de zumbi. Que é poderosíssima. Mais um tanto quanto decadente. E eu não lembro também. Não sei como explicar especificamente. Enfim. É isso cara. É a primeira vez. Em muitos e muitos anos. Que eu vejo uma continuação. Que não é nem reboot. Que não é remake. Que não é um Sakura não. Sakura é bom aliás. É continuar Sakura. Só que eu não vi ainda. Sakura continua bem. E a franquia como um todo. Né. Mas. Samurai X. Não tem continuação. Ele remake. Né. Mesma coisa com Jimon. Remake. Não tem bem continuação. As continuações são todas bagunçadas. É. Você pega por exemplo. Pokémon. Mesma coisa. Você pega por exemplo. Anime clássico. Hunter x Hunter. Não tem continuação. Tem. Remake. Reboot. E depois. Continua. Não tinha adaptado ainda. É. Fullmetal Alchemist. Mesma coisa. Eles adaptam o mangá depois. Adequadamente. Então. Mangá que acaba. E tem de fato. Uma continuação. Tipo. A Lita Battle Angel. Ou. Tipo. Expansão do cenário mesmo. Shaman King faz isso. E faz muito bem. Firetale. Pode fazer isso. E pode fazer muito bem. Aliás. Firetale. Que eu estou vendo. Da missão dos 100 anos. Que está passando o anime agora. É Firetale. Firetale. Entendeu? Então. Esses animes. Que mantém a identidade. Mantém a capacidade de. Transmitir o que tem que transmitir. Aprimorando o que já estava consolidado. E desenvolvendo aquilo que não estava desenvolvido. Firetale do jeito dele. Tosco pra cacete. E o. O Shaman King não. O Shaman King. Ele tem uma competência. E expande cenário. Expande o plot do. Shaman King. Do próprio Hau. Expande o plot dos casais. Do futuro deles. De uma espécie de. Timeskip. Que tem um time skip. Novo protagonista. Novas histórias. Novos conflitos. Nova guerra. Novos. Xamãs. Novas situações. Não é guerra pelo Shaman King. Porque não é essa lógica. Apesar de ser também. Por quê? Porque é a guerra entre xamãs. Com a equipe se representando. E daí tem os esquemas do. Do Flowers. Que é representado pela espiga de milho. Que eu não lembro especificamente o que significa. A espiga de milho da. Da batalha do xamã. Só vou ver uma coisa aqui. Importante no celular. Pera aí. Nossa. Minha digital tá foda. Não tá ligando esse negócio aqui. Minha digital tá zoada. Já vejo. Então. É mais ou menos isso. Raramente você vê uma continuação tão harmoniosa. Tão coerente. Tão interessante. Tão. Respeitável. Sabe? E quem não gosta de Shaman King. Não vai gostar. Porque já não gosta de Shaman King. Mas quem entende Shaman King. Como um shonen diferentão. Bem diferentão. Mas muito diferentão. E bacana assim. Em vários ângulos. Vê no próprio Hana. Na própria atualização. Do cenário. Dos personagens. Dos vilões. Dos conflitos. E vê tudo isso de maneira respeitável. E é respeitável. Sabe? Até o momento eu não vi nada negativo. Eu tô simplesmente. Nessa primeira temporada de 12 episódios. Que foi só 12. É bem curtinho. É bem singelo. 13 na verdade. Eu particularmente. Achei bem legal. Assim. Bem legal. Mesmo. Nada a reclamar. Achei bem redondo. Eu peguei uma legenda muito ruim. Mas é muito ruim. Mas é muito ruim a legenda. Ele é um mangá curtinho. Ele só tem 6 volumes. O mangá só tem 29 capítulos. É finalizado. Então é bem de boas. Eles adaptaram até bem tranquilamente. Nem foram com pressa nem nada. Não sei até onde adaptaram. Né? E eu acho que não terminaram. Eu espero que não. Porque se ficou daquele jeito. Não. Tá bem aberto. Tem que ter o fim. Né? Mas tem vários outros aqui. Como o Xamã King Kanzenban. Tem o Xamã King Mangá. O clássico. O Xamã King Zero. Tem vários mangás aqui. Esse aqui é o Kanzenban. Que são... Eu não sei. Não tá definido aqui qual a lógica dele. Mas acho que é um Xamã King em formato de luxo. Né? Biluxo. Bonitão. Aqui são os 32 volumes normais mesmo. Que no Brasil é separado em meio a meio. Então deu 64, né? No Brasil. Que é o clássico. Xamã King mesmo. Original. Né? Kanzenban... Eu não sei como é que é. Mas tá sendo publicado ainda. Não, não. Já acabou já. Faz tempo que acabou. 2009. Esse aqui é o clássico. Foi publicado de 98 a 2004. Uma coisa antiguíssima. Da década de 2000. Começa da década de 2000. O Xamã King é velha guarda. Esse Xamã King Zero. É só dois volumes especiais. Também de 2011, né? 2011 a 2014. Vamos ver qual que veio primeiro. O Flowers ou esse? Olha. O Flowers e o Zero. Eles são parentes. O Flowers começa um pouco depois. E acaba meio que para pau. Pareado. Acaba pareado com essa publicação. O Xamã King. No caso aqui. O Zero, né? Eu acho que é a história do Hau também, né? Provavelmente se foca no Hau. Então é interessantíssimo. Assim, eu gosto da história. Acho um cenário instigante, tá? Eu acho um dos melhores vilões já feitos em mangá. Em todos os tempos, assim, dos shonens. Eu acho o Xamã King uma coisa extremamente diferente. Respeitável. Apesar de não ser... Não dá pra levar tanto a sério, assim. As filosofias em Xamã King eu sempre gostei muito. E Flowers representa tudo isso. É uma continuação com grande êxito. É por isso que eu fiz esse review. Mesmo sem lembrar quase nada do anime. Mesmo sem lembrar quase nada do primeiro anime. Da primeira história também. Que é o clássico, no caso. E sem conseguir fazer um roteiro decente. Ou uma descrição decente. Ou uma prosa decente. Durante o review. Porque eu não consegui. Mas tô aqui como um conversa de bar. Só pra debater por alguns minutos. Debati aqui por 12 minutos. Já deu, já. Vou debater mais os dois, talvez. Mas só pra trazer de volta esses elementos. Que são, sim, arredondados. E bem colocados. E bem distribuídos. E consolidados no Xamã King Flowers. É um dos melhores... Reutilização de personagens em cânone, né? Porque são personagens em cânone. Reutilização dos personagens. Repaginamento. Retomada. Ao mesmo tempo que eles estão datados, né? Porque os personagens antigos não podem mais ser protagonistas. Então eles dão lugar pros novos personagens. E fazem novamente um esquema ali com os novos desafios pra nova geração. Por isso que é um Boruto da vida, né? Uma nova geração. Não é um Shippuden. Não é a fase adulta do Yuu. Do Yuu e da Ana. Não é esse esquema. O esquema é ser Boruto. O esquema é ser uma nova geração. Os filhos dos protagonistas do antigo anime. Como se você pegasse, por exemplo, os filhos do Ishigo Kainoui, né? Do Bleach. Ou pegasse os filhos do Al com a... Esqueci o nome da menina do Fumato Alchemist. Ou os filhos do Yusuke com a menina do Ihokushoku. Esqueci o nome também. Né? Que foi mal. Esqueci o nome mesmo. Mas aí a nova geração seria o Boruto da vida, né? O Boruto é o filho do Naruto com a Hinata, no caso, né? Então é uma franquia infinita. Em parte, né? Dragon Balls fez isso. O Dragon Balls fracassou miseravelmente. Porque ele tentou fazer com que o Gohan fosse o protagonista depois do Goku. E não conseguiram. Tipo isso. Resetaram o Gohan. O Gohan era o novo Goku. Ali na Saga do Céu, né? Mas resolveram que o Goku continuava. E o Goku tomou o protagonismo na Saga do Majin Buu de novo. Então não conseguiram tirar o Goku de cena. E o Gohan foi jogado pra escanteio. Aliás, destruíram com o Gohan. Tudo que construíram no Gohan, na Saga do Céu, foi jogado no lixo. Nas outras sagas. Deram uns apelaçãozinhos ali pra ele e tal. Mas não serviam mais pra nada, né? Então, Dragon Balls fracassa miseravelmente em fazer a sucessão. Passar o bastão. E Boruto fracassa também miseravelmente. Porque passa o bastão e Boruto é ruinzinho. Tá? Forçadinho. E Shaman King não. Shaman King passa o bastão. E é bom. Não é um timeskip. Digimon tem o timeskip, né? Que são os filmes, né? Pokémon tem a aposentadoria do Ash. Daí não é bem filho, mas é a nova geração, né? É bom infinito, né? E Shaman King, no caso, de fato consolida e mantém uma continuação fidedigna. Claro que eu não terminei a obra. Não sei se fica ruim o fim, né? Porque o Manin me apresentou só três episódios. Mas eu não tenho certeza, não. Acho que é um arco só, né? Que nem Firetail também é um arco só. E eu acho que é mais pra reviver, assim. Dar um respiro, né? E um respiro de décadas, né? Porque demorou pro cara voltar, né? Demorou uns dez anos pra fazer continuações, né? Então é interessante. Respeito. E parece que tá pausado ali desde 2014. Então... Já acabou, né? Acabou de novo agora, né? Não falta. Acabou acabado, né? Por assim dizer. E é isso, pessoas. Grato pela presença. Desculpa me estender um pouco mais. E só pra... Debater um pouco sobre flowers mesmo. Como eu falei, eu não ia fazer um bom review porque... Esquece. Faz parte. Mas é isso. Espero não ter zoado muito aí. Não fiquem irritados comigo. E até a próxima aí. Falou.